Fala aí galera, bom dia mais uma vez, estamos aí nós da Revisa Carro, sou o Leandro, você já me conhece, Sebastião, chegou pra nós aí essa manhã essa L200 Sport, motor diesel, que nós estaremos aqui fazendo a substituição de juntas importantes do motor, o cliente nos relatou que havia vazamento de óleo, já fizemos diagnósticos e podemos constatar que tem um vazamento aí considerável na tampa do cárter e um vazamentozinho também pela junta da tampa de válvula, beleza? E aí, cara, agora a grande dificuldade aqui pra tirar o cárter, vamos ter que arremiar o diferencial e afastar a caixa de direção. É isso aí pessoal, temos um trabalhinho aí grande pela frente, desde já agradecendo a sua visualização, pedimos que você possa nos estar acompanhando aí mais, em mais esse videozinho aí, espero que nós estejamos colaborando aí com muitos, né? E até mesmo alguns profissionais de mecânica pra poder tá entendendo aí e não tá errando o diagnóstico, né? Isso aí rapaziada, vamos lá, dando prosseguimento aqui ao vídeo, a gente teve que fazer o seguinte aqui pessoal, pra poder a gente tirar esse cárter, a princípio a gente já conseguimos arrear, tá? Não precisa tirar não, a gente só conseguimos soltar aqui esses parafusos, olha, tá vendo? E tem mais uns parafusos que pega aqui em cima aqui, ó, desse lado e desse lado aqui e a gente já arreamos aqui o diferencial, tá? Acredito eu que de arrear o diferencial já vai já nos dar a possibilidade de trabalhar aqui pra poder retirar o cárter, tá bom? E também tiramos aqui a barra estabilizadora, tá? Pega uma barra estabilizadora aqui também que vai atrapalhar de passar o vão aqui, beleza? E soltamos aqui também a barra da direção, olha, tá? A barra de direção também, a gente demos uma soltada nela aqui, ó, beleza? Já arreamos tudo aqui, acredito eu que a gente já vai conseguir retirar esse cárter aí Mas temos um abacaxizinho aqui também que vai ter que passar pro cliente, tá? É, a gente vai conversar com ele aqui a respeito do retentor também aqui de cima, ó, parece que tá vazando, ó, a gente tá com vazamentozinho, deixa eu tentar botar ali pra vocês verem, ó, ó, lá em cima no retentor, ó Ali da polia, beleza? Além de tá vazando também pela junta do cárter Mas vamos passar aí pro cliente aí, acredito eu que ele vai autorizar A gente vai tá mostrando pra vocês aí Todo o procedimento, galera, pra poder tá resolvendo aí esse problema aí, tá? E alcançando aí a satisfação aí do nosso cliente aí como de costume aqui na Revisa K Vamos dar prosseguimento aí, valeu Vamos acompanhando, quer dizer É isso aí, galera, mostrando pra vocês aí, ó, nosso cárter já tá limpo, tá? Acabamos de dar a colinha, ó, beleza? Todo ele já acertadinho de cola, tá? A cola que nós usamos aqui foi essa daqui, ó Uma dircozinha, é muito boa, a gente gosta muito de usar essa cola aqui E é isso aí, pessoal, vamos agora aplicar ele no carro Bom dia, galera É isso aí, continuando o serviço aqui A gente terminou botando o cárter Mas avaliando a gente encontrou mais vazamentos Um aqui é pelo retentor E provavelmente tem vazamento também pelos retentores dos rolamentos aqui de trás Vamos dar prosseguimento aí desmontando E vou mostrando a vocês aí o passo a passo Beleza, pessoal, já foi desmontado aqui Vocês podem ver, galera, todo o radiador, ó Tá? Já tiramos o radiador, ventoinha Pra poder fazer esse limpar, né? Pra gente ter acesso aqui a essa parte aqui de correias, tá? Só assim Provavelmente vamos fazer também logo a substituição aí De todo o kit aí de correia, distribuição Vamos acompanhando aí É isso aí, rapaziada Voltamos aí a mostrar o procedimento aqui Pra troca da correia dentada Lembrando que antes de desmontar a correia Esse carro aqui tá com um problema de vazamento Ó, tá vazando nesse retentor Nesse retentor E esse retentor aqui de baixo Antes de tirar a correia Afrouxar todas as polias Porque se não, depois Você não consegue O ponto da correia dentada É aqui, ó Essa marcação aqui Com esse dentinho aqui A bomba injetora Tem um dentinho aqui, ó Também Aí aqui tem outro dentinho Aqui embaixo Na punha do girabrequinho Vou botar a luz Tem a marcação aqui Também, ó Vou botar meu dedo aqui, ó Tem essa marcação aqui E esse dentinho aqui, ó E tem outra correia dentada Que faz o balanceamento do motor Pra ele não ficar balançando Ela também tem marcação Tem um dentinho aqui Com esse aqui Segue o mesmo ponto Da correia dentada de fora E tem o outro aqui, ó Esse balanceiro aqui Acontece dele Travar o rolamento O eixo Pra pessoa não ter A despesa de abrir o motor Eles deixam sem essa correia aqui O motor só vibra mais um pouco Mas também trabalha normal Entendeu? E aí saiu o procedimento Agora a gente vai desmontar Tirar as correias Pra tirar os rolamentos Ou os retentores É isso aí Voltando aí o vídeo aí Pra mostrar aí A retirada dos retentores Tirar o retentor do comando de válvula Retentor do balanceiro E o retentor do girabrequinho Agora O retentorzinho também, ó Esse não tá vazando Tudo bem A gente vai tirar O grande problema aqui O grande vilão é isso aqui Você troca o retentor Continua vazando Por quê? Esse eixo aqui Ele é móvel Você vê, ó Aonde corre O retentor Comeu Fez uma vala Então aqui Tu bota um retentor novo Volta a vazar do mesmo jeito Que é onde ele trabalha O houve um desgaste Correto aqui é o quê? Trocar essa peça E o retentor novo Beleza, é isso aí Aqui os retentores velhos, galera Como é que já estão aqui, ó Beleza? São um total de quatro retentores, né, Tião? Isso aí Aqui a gente tá com três Mas são um total de quatro retentores Esse aqui também, olha Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui também vai ter que ser substituído, né? Tá no lugar ainda Vai ser tirado Mas é importante a gente mostrar pra vocês aí Sobre esse Esse batentezinho aí, né, Tião? É Essa valinha aqui é que Te dá uma dor de cabeça Com o serviço jogado fora Isso aí Senão daqui a pouco tem que fazer esse trabalho todo mundo E é um trabalhozinho grande, né, Tião? É aí Molhou de óleo a correia Você perdeu tudo Perdeu tudo Dinheiro jogado fora, pessoal E não é pouco não, hein? Vamos tomar cuidado aí, tá? Ter as As precauções aí Corretas aí Vocês aí que são aí Principalmente Os reparadores Pra evitar que Tanto você quanto o cliente Vem até dor de cabeça aí Futuras, né? E lembrando aí que Esse carro aqui Ele trocou a correia Não tem 10 mil quilômetros Não tem 10 mil quilômetros Verdade Tu lembrou bem Só que ele não trocou O tensionador da correia dentada Tá quebrado E nem os retentores Aí Perdeu tudo, pessoal Olha aí que mão de obra de novo aí Que ele teve que pagar aí Agora a gente vai dar aquele talento, né, Tião? Vai fazer o que é correto, né? Isso aí Já substituímos aí, tá? Todos os retentores, ó Tudo novinho Beleza? Tensionador novo Correia 0 bala, tá? Retentores aqui também Tudo novinho Beleza? Retentor lá de baixo Tá? Colocamos 4 retentores novos E é isso aí, pessoal Já mostramos pra vocês aí o ponto Já mostramos pra vocês aí, tá? Os riscos, né? Da substituição Né? Manda alguma coisa, Tião? Não Vamos seguir aí o frente Isso aí, pessoal Aqui é pra vocês verem aí que A gente já tá já com ela montada, tá? Não tem segredo Você colocou ela Em todos os pontos Que nós mostramos aí A última tomada aí Do ponto de fazagem do motor Montou a correia, tá? O esticador aqui Ele Ele no caso Você vai deixar ele Vai apertar um pouco ele Pra poder pegar e a correia encaixar Que se você pegar e deixar ele folgado A correia não encaixa Então o que você faz aqui? Você vem com a chavezinha aqui, né? Aperta pra poder Uma chave de fenda Ou uma espátula Aperta pra poder Apertar o tensionador Deixa só ele pré-tensionado Pra poder a correia encaixar E depois você só desafluxar com a chave 12 Ele vai esticar a correia Através dessa mola aqui, ó Pronto Correia tá esticadinha Acho que tem pra passar É isso por enquanto Ah, tá Trocamos também a junta da tampa de válvula, tá? Juntinha nova também Botamos uma junta da tampa do tuxo aí logo Nova Pra poder evitar qualquer tipo de De surpresa aí De vazamento E vamos que vamos, galera Vamos lá É isso aí, pessoal Pra finalizar aí o vídeo aí, pessoal, tá? Nós estamos com o carro pronto aí, tá? Da maneira aí que vocês podem ver aí Com tudo certinho, tá? Já fizemos os testes Vimos que os vazamentos todos foram sanados Mostrando pra vocês aí Dicas importantes aí Desse tipo de serviço Espero que nós tenhamos ajudado, beleza? Está tudo certo aí, certo? Certo Pronto aí pra mais um Se precisar É fazer a sua revisão aqui É isso aí, galera Olha aí O trabalho tá concluído Tamo junto Motor sequinho Se você gostou Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá bom? Tamo aí Um abraço a todos Fiquem com Deus When it's just you Well, time's gonna be tough When there's no one there to catch you Let's just you